Rio! Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez tudo aqui pra vocês, mais um vídeo de Liga XYZ Então, mano, já vai chegando naquela voadora no like Se inscreve aqui no canal que é muito importante, ativa o sininho aí E, mano, se você deixa o seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E, mano, hoje começa o nosso desafio, nossas batalhas Jotinho e Cj, com o time do Tierno versus a Serena aí E aí, galera, quem você acha vai ganhar? Eu, o Tierno, tá? Eu tô representando o Tierno Ou a Serena, comentem aí quem você acha que vai ganhar E, mano, se você tá torcendo por mim, comenta o Austin É, não sei se vocês vão conseguir comentar o Austin, mas comenta o Austin aí, tá? E, gente, aproveita e segue no meu Instagram e no meu Twitter Que tá aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante Eu tô sempre lá, ativaço, mano, conversando com vocês Então, mano, se você quer falar comigo, se você tem muita ideia pra série Pra Jovem Sites que podem vir no canal, pra várias coisas aí, mano Vai lá nas minhas redes sociais, olha lá que eu tô sempre conversando com vocês inscritos, tá ok? Bom, pessoal, no último episódio de Montal vão ajudar a gente a terminar o time do Tierno aí, tá? E eu queria fazer uma live, tá? Uma live pra mim poder upar os meus pokémons e tal Ao vivo com vocês Só que acabou que minha internet tava com problema E eu não consegui abrir nenhuma live, sério Eu abri a live, a live caiu no mesmo instante Não sei o que tava acontecendo Mas acabou que eu peguei off, mano Eu peguei um dia, mano, focado aqui nesse 7 E eu upei meus pokémons Olha como que tá o nível dos meus pokémons do Tierno, mano Sério Tô com o meu, ah, Gamarik lá que o Montal me deu 83 Outro 79 Outro 89 Outro 78 81 E o nosso Mewtwo tá quase level 100, mano Porque o Feri me ajudou muito essas matérias aí Tá? Eu matei um Metagross Um Mega Metagross, velho Esse bagulhinho Deixa eu colocar aqui Tem esse aqui também que eu matei também E GG, né? É, beleza Tranquilo E bom, galera O que vai acontecer agora? Agora eu vou precisar de comida Só isso Porque, né, mano Eu tô sem nada Pera aí, velho Caraca Tá Meu Deus do céu Cadê as minhas comidas? Tem cenoura aqui Beleza Tem que sair catando, gente Por aqui Aqui tem batata Tá, só que as batatas tá boa não Tá, tem uma batata dourada Vamos ver essa massa aqui Dane-se Pronto Agora sim Nossa, lá adiantou de nada, né, velho Nunca pensei que uma maçã dourada ia fazer essa diferença Não ia a gente Na minha vida toda Vai, dane-se Bom, gente Agora a gente vai lá começar a batalhar Hoje eu vou fazer a batalha contra a Serena, tá? Assim Eu vou iniciar como o Montalvo iniciou Ele iniciou a batalha contra a Serena, eu acho E eu vou bater a batalha contra a Serena aí E, mano Só bora, gente Vocês confiam, mano Na moral Ó, em relação ao ataque Do meus pokémons Eu pedi pra vocês comentarem Ataques Só que ninguém comentou, mano Fiquei bem triste, tá? Pouca gente comentou Então eu acabei que Deixando o Keter Deixando o ataque Deixando os ataques que tava E quando eu fui upando Eu mudei alguns ataques Então vocês vão ver Ao decorrer das batalhas aí Tá, ok? Mano Não esquece de deixar o seu like, gente Que é muito importante Muita gente Esquece de deixar o like Se inscreve aqui no canal E manda esse vídeo pra um amigo, tá? Quando você mandar o vídeo pra um amigo Eu vou estar mandando salve pra você Aqui, fechou? Então eu vou Fiquem ligados aí Que Quanto mais você divulgar E você me mandar um print No Twitter e no Instagram Eu vou falar seu nome aqui no vídeo, fechou? Então divulga bastante Que você tira um print Você divulgando E manda lá nas minhas redes sociais Chega lá nos seus amigos da escola Seus novos amigos Ou então seus amigos antigos da escola Fala assim Mano Assiste o canal do J36J Se inscreve lá Ele tá chegando 200 mil inscritos Ajuda ele lá Que é nóis, tá gente? Vamos pegar nosso Mewtwo aqui E gente Uma coisa que Eu tava conversando até com o Mewtwo Em relação a isso É que o time do Terno Ele tem apenas 5 pokémons, né? Então Eu perguntei Mewtwo, a gente vai poder usar um pokémons a mais Que a gente possa assim e tal Ele pode sim, mano Então Eu decidi Tá aqui com o Mewtwo por enquanto, tá? Não sei se vocês querem que eu use o Mewtwo Ou Não, Mewtwo não vou usar o Mewtwo, mano Eu uso o meu Papo Vital Na moral Sabe por quê? Porque o Papo Vital É o Zikus Mano, o Papo Vital Ele causou muito nessa série Oxi Que demônio que tá acontecendo Olha isso Eu tô largadaço, mano Meu Deus do céu Pera Ih, ferrou Ah Eu tô subendo Não sei parar Tá, tô descendo agora Tô descendo Mais largado Do que o quê? Meu Deus do céu Porque eu tô fazendo download Aqui, peraí Boa, galera Eu tô aqui Já chegamos aqui E, mano É aquela grande dúvida Usar o Mewtwo Que ajuda a gente a treinar Ou usar o nosso Papo Vital Mano Mas pro meu Papo Vital Tá muito forte também, né? Tá, eu vou usar o Papo Vital Vocês podem comentar qual pokémon Vocês querem que eu use a mais Em relação ao time do Terno, tá gente? Tem vários meus wadders Pokémons aqui Tá, o seu Washington Tem o nosso táxi O seu foguinho Tem muito pokémon aí Eu poderia usar o foguinho Que é o meu pokémon Não Não vou usar o foguinho Eu não sei, mano Vai, vai, danse Eu vou lá E aí, galera Vamos começar a batalhar aqui Eu vou começar logo de início Com o meu Grimary Tá, então, bora Ela botou um Bration Meu Deus Olha o livro desses bichos Tá Já que ele é Vou dar um Hidropup nele Aê, moleque doido Boa Será que você dá outro Ai, calma Pera Boa, mano Meu Grimary Tá muito forte Ai, tá regenerando Boa, mata mais um Caraca Tá tendo fácil assim Daqui a pouco Ela vem com o pokémon Destrói Ih, mata o meu pokémon Tá Eu não vou usar o foguinho Tá, eu vou deixar ele só por último Por conta aqui Sei lá, mano Tá ligado Deixar Porque Beleza Ai Ó, os pokémon Vai duvidando Tá, vamos dar um Thunderbolt aqui Boa Conseguindo destruir Já Ué Foi tão fácil Assim, mano E a gente ganhou Uma mágica É sério isso? Eu não sei Pra que eu tô Fá Mano Meus pokémon Tá tão forte Assim, é Que eu bati Tinho Rapidinho Só destruiu 3, 2 Pokémon Meu Mano Nem eu Tava acredito Juro, gente Caraca Eita Pio Tá Bo Que Mano Não É porque Não dá pra mim Nem batalhar mais Porque realmente Eu ganhei a batalha Caraca Mano A gente tá com muito forte Sério É porque também não é o inicial Depois tem esse carinha aqui Tem outros pra lá Pra quem não sabe Tem muito treinador aqui Vou voar aqui Ai, tem que trocar De pouquinho Tá Vou pegar nosso táxi Que eu nunca mais usei E mano Tem um ano Do céu Eu juro Foi tão fácil Eu jurava que Ela ia me arraigaçar Mas meu time Tá muito forte Sério Minhas horas Treinando aqui Foi muito bom Então Tá Tem um treinador Ali Tem um treinador Que eu nem lembro O nome dela Tá Tem o Tem pra lá Tem mais Ali tem o oeste Aqui tem Esse outro carinha Aqui Aqui Tá subindo Em 85 Esse aqui Esse aqui Acho falta configurar Ainda gente Eu não sei se eu montava Já configurou Isso aqui Tá Mas beleza Porque eu montava Que tava configurando NPC Eu apenas coloquei Só skin E tal E o montava Configurou o resto Mas mano Foi tão fácil Eu juro Eu tô abismado Aí do Quanto foi fácil Aí eu tô imaginando Esse foi fácil O outro será bem Difícil Tá ligado Eu vou chorar Aqui na mão Desse destinador Mas beleza A gente conseguiu ganhar A gente conseguiu Até uma Master Ball Mano A gente conseguiu Aqui top Só no rolê Mas é nóis Vamos descer Lá pra minha casa Agora Eu vou fazer o que Eu vou ficar feliz Embaixo Tá Gente Eu queria falar Outra coisa Pra vocês Aqui no canal Tem uma nova série De Pokémon Tá Uma série De Pixel Mais da hora Tá Que é a Vila Pokémon Tá Uma série Muito top Então se você não Tá assistindo Essa série Aqui no canal Não acompanhou Ainda E tal Não conhece Essa série Tá aparecendo Um card Aqui na tela Agora pra vocês Poderem assistir E também Tá aí no canal Assiste lá Tá saindo Todos os dias Todos os dias Todos os dias Tá saindo Vila Pokémon Aqui no canal Tá Então mano Fiquem ligados Aí que é muito importante Porque mano Sempre tá saindo No canal E mano É uma série Que tá tipo Tá dando Trabalhozinho Pra gravar Porque é uma série Com história E tal É uma série Muito da hora Tá Tipo Tem muita coisa De louca Acontecendo Nessa série Então vai lá Assistir Tá Se você vai Ó Faz assim Se você for Desse vídeo Pra lá Comenta assim Vindo vídeo De liga Tá Comenta assim Vindo Liga X Não sei Que eu vou pegar O nome do próximo vídeo Tá ok Então mano Todo mundo vai assistir Vila Pokémon Porque mano É uma série Top Tá gente Tá top Tá demais Tá louca Meu Deus do céu Tá mano Eu juro Eu tô ainda Abismado Com a velocidade Que eu consegui Matar os Pokémon Da Serena Xulo Eu não imaginava Que meus Pokémon Já tá tão forte Assim Tá Mas A gente tá conseguindo Que bom Que a gente conseguiu Melhorar Deixar nossos Pokémon No level Da hora Tá Deixa eu bater Com esse level 15 Aqui esse treinador Vamos ver Se é Sei lá Sei lá Não sei Hidropump Ele matou Meu Deus do céu Tá Botão de fogo Pois é Pois é Meu Deus do céu Eu não vou ter Minha terra Muito top A pessoa do rolê Moleque Olha isso Meu Deus do céu Tá Vamos aproveitar E dar aquela O padazinho Mas tá Pera aí Eu vou colocar Eu vou colocar Meu meu tio Porque eu quero Deixa ele level 100 Ainda nesse episódio Já que né Vem cá Meu tio Vamos lá Vamos lá Vamos deixar esse level 100 Pelo menos nesse episódio Dará um ataquezinho aqui nele E tal Para tal Pays Será que tá chegando já 98 aí Caraca Mano sério Eu usei tanto Minuto Para ajudar O pau Os outros Pokémons Que sério Porque ele chega Comente aí Comente aí Mas por mim Eu quero usar Uma equipe fixa Tá gente Tipo assim Ah Se eu usei Agora E tal Pokémons Vou usar sempre Esses pokémons Contra os assinadores Pra eu sei lá Tá ligado Não tem isso De habilito E tal Então eu posso Continuar com Realmente com 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 Nosso Com Nosso Pabllo Vem tá No nosso Time Né Gente Mas não sei Comente aí Beleza Bom pessoal Vamos ver com esse vídeo Por aqui Infelizmente Não vai dar Pra chegar Com o nosso Video level 100 Nosso Próximo Vem A gente vai upando Ele Fechou Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtirem Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Que é muito importante Compartilha com todos Os seus amigos E aí Muito obrigada A todos Se esqueci De um dia Até aqui Agora Vai todo mundo Assistir Vira Pokémons Que tá aí No canal E é isso Valeu Falou E eu Fui